Oxi, vai lá pro outro lado pra tu ver o que é isso aí E outro a gente tá vendo em todo ponto da cidade mais verde Aqui é só uma concentração, só Isso, aí é militância É só um gozinho aí, uma Tu sabe quantas pessoas tem trabalhando nessa preventura contratada Até o dia 15 É muito amarelo Até hoje, que amanhã sai Sabe quantos? Tem mais de 500, pô É, tem que também Tem que trabalhar Tem que ir pra rua Pois certo, você voltou no seu que ajuda Mas o senhor ainda não vem mais não é? Vem não Mas nem, mas vem pra gente Eu vou, nós estamos alugando uma casa pra eu, ele, ele e Elton E deixar a gente lá na dele É O carro já foi passado do nome de Gênerd pra Elton E ele tá comprando o dele Gênerd tem, é É, graças a Deus Aí o carro tá bom, né? Tá bom Aqui não é, Tuta? 2015 2015 Que marca é? Eu tinha sabido, as asenistas ilustram É o Livre, Livre É da Nissan Lifan 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 Lifai, não? Ele deve ser da Nissan É o Livim Que você, é a pronúncia que você tá dando É, é descoidido fazer isso, né? É, tomou, tuar assim, né? Pra não aglomerar Mas já tô filmando Tô tomando aqui amarelo Até agora é só o amarelo Olha o verde do outro lado Eu vou parar de filmar né? É só o amarelo É pra filmar filme Cadê o verde? Só o verde dando aqui de verde Só do outro lado Cadê? Ali tu vai ver Isso aqui é os que trabalham Quer diferente da casa do outro Baixa o vidro não Não Por causa do calor Aqui tá no ar meu filho Isso aqui é lixo É o que não dá de meio A cooperação é Basca Jorginho Bota a basca A galera do verde aí É o 22 Eu não olho o que tá junto Eu vou ter ali Olha os que vem espalhadinho também Olha eu vou ter aqui Aí tem 8 urnas aí Tá cheio Vai demorar esse negócio Tem amarelo na frente ali Olha aí o verde A gente tá atrás do amarelo Tá fazendo campanha É atrás do amarelo Que campanha ninguém tá nem conhecendo a gente Oi Olha aqui filho